Acho que sim, acho que a primeira fase nossa foi boa, acho que a gente terminou em primeiro do grupo. Então a gente teve um início mal contra o time de Santa Maria. Conseguimos um empate fora de casa e conseguimos as duas de fora em casa. Acho que mais uns 4, 5, 6 pontos, acho que a gente já deve encaminhar a cascação para a segunda fase. O que é o Guadalupe? O que é o grupo que está se destacando? Mas o que é que ainda precisa melhorar nessa situação aqui na nossa casa? Não, acho que o trabalho, a gente não tem 50 dias de trabalho ainda. Pelo início do trabalho, com esse pouco tempo de trabalho, a equipe está mostrando evolução em cada jogo que está passando. Então a gente espera chegar no máximo na segunda, na terceira ou quarta fase, onde já vai estar na fase final do campeonato.